À medida que traçamos retas, podemos verificar que existem diferenças entre elas. Por exemplo, esta reta aqui, rosa ou magenta, parece mais inclinada que esta reta azul. E como veremos, esta noção de inclinação, quão inclinada a reta é, quão rápida cresce ou quão rápido decresce, é realmente uma ideia útil em matemática. Então, idealmente, poderíamos atribuir um número a cada uma destas retas, ou a quaisquer retas, um número que descreva quão inclinada ela é, quão rápido cresce ou decresce. Então, qual é a forma razoável de fazer isso? Qual é a forma razoável de atribuir um número a cada uma destas retas que descreva a sua inclinação? Uma forma de pensar sobre isto, podiam dizer, bom, quanto é que uma reta se desloca na direção vertical para um dado deslocamento na direção horizontal? Vamos escrever isto. Então, digamos que queremos um deslocamento, deslocamento na vertical, na vertical, para um dado deslocamento na horizontal. Para um dado deslocamento, um dado deslocamento na horizontal. Então, como pode estudar-nos, como pode estudar-nos um valor? Vamos observar novamente aquela reta magenta. Agora vamos começar num ponto arbitrário naquela reta magenta. Mas vou começar num ponto em que será mais fácil, para mim, descobrir em que ponto estamos. Então, se começássemos aqui, e se deslocássemos 1 na direção horizontal, desloco 1 para a direita, para voltar de novo à reta, quanto tenho que deslocar na direção vertical? Bom, tenho que deslocar 2 na direção vertical. Então, pelo menos nesta reta magenta, o nosso deslocamento vertical parece ser 2, quando o deslocamento na direção horizontal for 1. Vamos ver. Será que isto ainda funciona? Se começásse aqui, ao invés de deslocar 1 na direção horizontal, se deslocássemos na direção horizontal? Então, vamos deslocar 3 para a direita. Então, agora desloquei 3 na direção horizontal. Depois, para regressar à reta, quanto tenho que deslocar na direção vertical? Tenho que deslocar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho que deslocar 6. Tenho que deslocar 6. Então, quando desloquei 3 na direção horizontal, desloquei 6 na vertical. Estávamos apenas a dizer que vamos medir quanto temos que nos deslocar na vertical para um determinado deslocamento na horizontal. 2 sobre 1 é 2. E isso é a mesma coisa que 6 sobre 3. Não interessa onde comece nesta reta. Não interessa onde comece nesta reta. Se deslocar na direção horizontal, numa determinada quantidade, irei deslocar 2 vezes mais, 2 vezes mais na direção vertical. 2 vezes mais na direção vertical. Então, esta noção de deslocamento na vertical a dividir pelo deslocamento na horizontal, isto é o que os matemáticos utilizam para descrever a inclinação das retas. E isto chama-se declive. Isto é o declive de uma reta. E provavelmente estão familiarizados com a noção de declive, sendo uma palavra bastante usada nas modalidades de esqui, nas pistas de esqui, pois temos uma determinada inclinação nas pistas. Pistas com muito declive e pistas com pouco declive. Então, declive é a medida para quão inclinada qualquer coisa é. E de acordo com o convencionado, é a medição do deslocamento na vertical para um dado deslocamento na horizontal. Então, 2 sobre 1 é igual a 6 sobre 3, que é igual a 2. Isto é igual ao declive desta reta magenta. Deixem-me escrever isto. Este declive, o declive daquela reta, será igual a 2. Uma forma de interpretarmos isto é dizer que, para qualquer que seja o deslocamento na direção horizontal, irá deslocar 2 vezes mais na direção vertical. Agora, que tal aqui esta reta azul? Qual seria o declive desta reta azul? Bom, deixem-me reescrever uma outra forma que tipicamente vemos na definição de declive. E isto é apenas a convenção que os matemáticos definiram para declive. Mas é uma definição muito útil. Qual é a nossa variação na vertical para uma dada variação na horizontal? E vou introduzir-vos uma nova notação. Então, a variação na vertical e nesta coordenada a vertical é a nossa coordenada y dividida pela nossa variação na horizontal. E x é a nossa coordenada horizontal no referencial cartesiano. Então, esperem. Disse variação, mas depois desenhei este triângulo. Este triângulo é a letra griga delta. Esta é a letra griga delta e é um símbolo matemático utilizado para representar variação. Então, é o delta. E significa, literalmente, variação em y variação em y a dividir pela variação em x. Variação em x. Então, se quiser descobrir o declive desta reta azul, apenas temos que dizer quanto é que y varia para uma dada variação em x. Então, o declive da reta azul, vamos ver. Deixem-me fazer desta forma. Vamos começar aqui em um dado ponto. Digamos que o meu x varie em 2. Então, o meu delta x é igual a mais 2. Quanto será o meu delta y? Quanto será a variação em y? Bom, se avançar para a direita 2, para regressar à reta, terei que aumentar o meu y por 2. portanto, a minha variação em y será mais 2. Então, o declive desta reta azul, o declive da reta azul, que é a variação em y sobre a variação em x, acabamos de ver que quando a nossa variação em x é mais 2, a nossa variação em y também é mais 2. Então, o nosso declive é 2 a dividir por 2, que é igual a 1. O que nos indica que, independentemente do deslocamento em x, iremos deslocar o mesmo montante em y. Vemos que deslocamos 1 em x, deslocamos 1 em y. Desloca 1 em x, desloca 1 em y. Desde qualquer ponto na reta, isto será verdade. Deslocamos 3 em x, iremos deslocar 3 em y. E, na realidade, também é verdade no sentido contrário. Se deslocarmos 1 em x para a esquerda, irá deslocar 1 em y para baixo. Se deslocarmos 2 em x para a esquerda, irá deslocar 2 em y para baixo. E isto também faz sentido do ponto de vista matemático. Porque se a variação em x é menos 2, que foi o que fizemos aqui, a nossa variação em x é menos 2, andamos 2 para trás, então, a variação em y será também menos 2. A nossa variação em y será menos 2. E menos 2 a dividir por menos 2 é igual a 1, positivo, que é, novamente, o nosso declive. E, depois, o nosso declive. E a luz só em que o nosso peixe. E o nosso site finalmente está enx贈hando o nosso desp言 ... E ou na realidade do nosso trecho ...